Conselho de mãe é um aviso de Deus. Você pode ignorar tudo, menos um conselho da sua mãe, porque mãe sempre sabe o que é bom para o seu filho. Sua mãe é a única pessoa que não vai rir quando você cair. E pelo contrário, ela vai segurar a sua mão e não vai deixar você cair. Vai te apoiar em tudo até quando ela não concordar. Quando a sua mãe avisa, é porque Deus já falou no coração dela. Coração de mãe não se engana com o filho. Às vezes, você quer ir a algum lugar que todo mundo vai e sua mãe vira e diz assim, Você não é todo mundo. Você sempre vai se lembrar dessa frase porque toda mãe diz isso. Você não é todo mundo. Você é raridade. Você é uma peça única. Não se compare. Às vezes parece que Deus pegou a cápsula exclusiva do amor dele e colocou dentro do coração das mães. O amor de mãe é o mais próximo do amor de Deus. Todos podem ir embora, mas sua mãe sempre fica. Se o barco afundar e todos pularem do barco, sua mãe estará ali para segurar sua mão e não deixar você cair.